Tá, no rádio não funciona, tá desregulado, rádio tá desregulado, eu não sei regular, eu tô desregulado, fala lá que não tem rádio, fala lá que não tem rádio, tô com rádio desregulado, não, nóia, aí ó, vamos arrochar o carro, juntamente Pai Cruz, lá no Fuscão, saindo, eu montei no, parei no represa aqui pra regular o freio, pegar uma água, tá desregulado, tem que levantar o botão do volume pra cima e tipo, botar como se fosse aumentar, aí, ele não vai conseguir, tenho certeza, até que brilho aí, bapete, olha aí, no fim já peguei a mochuva, não saí de casa já, aí já sujou tudo, e abriu a tampa do meu tanque, não ia a tampa não, tinha perdido a tampa do tanque, tava uma sacola e caiu a sacola, se deu tudo, ó, hein? Pelo, agora eu sei que é bom. Aí, ó, Pai Cruz tá botando o parrochado. Tá se buscando correntinha. Eu tava falando ali no vídeo anterior que meu celular tá virado, não, tá dando memória cheia direto e eu vou, olha, eu vou tocar na parede qualquer hora dessa, eu tenho que trocar de celular. Urgentemente, a falta de dinheiro só pra comprar o celular. Tô, é louco. Tava falando que o caminhão ficou bem retinho, bem alinhadinho, né? Coisa mais horrível é um caminhão torto. Nossa, mas acho horrível. Igual esse aqui tá torto, tá caído o quadro esquerdo. Meu Deus do céu, chega a dar um desânimo, assim, pro cara ir lá atrás e olhar o caminhão torto. Agora alinhadinho, assim, bonitinho, ó, alinhadinho. Aí fica top. Se Deus quiser, mês que vem o carguinho já tá de volta também. Só falta montar a gabina agora por dentro e coisarado e passar a piação. E mais umas duas, três semanas, até deixar alinhadinho e tudo certinho. Enquanto isso, eu vou ficar no fardinho branco. Até o azul voltar. Mas eu tô com saudade, já. Tudo é louco. O cara, olha aí, o buscão, assim, ó, ele dá mais saudade ainda. Porque é o mesmo estilo, quase. A cor é a mesma, tudo igual. Só o que muda uns detalhes na carroceria. E a gabina. E esse aqui é bom que a roda de alumínio na dianteira, assim, os caminhos. Comprar duas pra botar na dianteira do cargo também. Aí, já tá. Só duas, alvoa a borda larga. Vai cruz, tá botando quente. Quem é a suera é ele. Suera nada, 80 por hora. Na média, moço. Na média. Boca na média. Valorizada, temos subindo a Serra B90. Vem de boinha. 5 horas da manhã, já. 5h05. Vem uma atrasada. Saímos tarde do caso. Porque, ô, os guardos do... 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 Do Taquari tava pegando. Daí, tivemos que sair mais tarde. Daí, tivemos que ir de boa. Tivemos umas paradinhas ali. Tivemos subindo a... A Serra B90 agora. Tentar um pouco mais no cliente. O Marcos vai descarregar em Cotia, ali na Rondoville. E eu vou descarregar em... No comecinho da Anhanguera, ali. No comecinho da Anhanguera. Aí tá filé. Uma entreguinha só. É só chegar, desamarrar e botar pro chão. Tomara, Deus. Pra carregar, pra voltar pra casa a manhã toda. Não sei se consiga fazer três essa semana. Fazer renda esse. Não, olha. Tivemos lascado. Agora pra vocês verem como aqui lá sobe, né? Tá com 20 mil quilos. Madeira. E eu com 14,5 de farinha. E não consigo acompanhar ainda. Nas vidas. Tu é louco. Os cãs sobem demais. Aí o patadinho do ditadurinho. Ninguém é patadinho do conversa comigo. Desgraça. Tá tudo, ditadão. Tu é doido. O Marcio já tá com a carga certa. Já pra guardar. Deixar uma... Acertar uma carga sexta. É pena pra carregar hoje. É, um ligado. E eu, SOS Carrado. Cretado. Tem uns oito caminhando no São Paulo hoje. Meu Deus. Tem um morro. Aí, ó. Vou embora. Ô, mãe, sobe. Ó. E eu, aqui. Ah! Ó. Tchau! Ó lá. Meu Deus, é mais só. Sentado aí. E aí, ó. Tô aqui esperando já pra carregar o carro. Carregar, carregar. Fiquei lá, comprei um negócio pra comer. Tava desmaiando da fome. Ai, ai, ai. Carregar um papel, velho. Só de papel, velho. É rapidinho pra carregar. Demora, mas é pra amarrar. Ui, mas tá calor ainda. Pode dar. 500 graus. 500 graus, tá, mano. Tu é doido, moço. Não tá normal, não. Ah, tem que tirar a camiseta. Ai, ai, ai. Fizeram uma pergunta lá. Eu tenho que olhar porque meu celular tá virado. E ele fica enchendo a memória do nada. Eu tenho que trocar de celular, não é dieta. Se não deu mais. Fizeram uma pergunta se... O que foi feito do Fordinho verde? Eu acho que foi. Nem me lembro como é que era a pergunta. Essa pergunta é uma pergunta meio crítica pra responder. Porque eu não sou da época do Fordinho verde, né? Eu nem conhecia ninguém dali ainda. Eu não conhecia ninguém dali ainda. E aí, tipo, não tem muito o que eu falar sobre o Fordinho verde. Porque depois do acidente, faleceu lá, eu faleci do outro. E aí, tipo, não tem muito o que eu falar sobre o Fordinho verde. E aí, tipo, não tem muito o que eu falar, né? E aí, tipo, não tem muito o que eu falar, né? Porque é complicado, cara, é complicado pro Marcio, é complicado pros familiares do falecido Lucas. Porque ninguém quer perder um irmão, um filho, um funcionário num acidente de caminhão, né? Que meio acidente do falecido Lucas, ele veio a falecer. Foi mais ou menos igual a minha batida lá, que eu bati no pedágio lá. Então, a minha sorte só tava leve, né? Já o falecido Lucas, ele tava carregado de madeira. Pesado. E aí, foi onde foi pior. Eu também, se tivesse pesado lá na minha batida, talvez hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo. Não, é um assunto bem delicado. Só sei que daí o Fordinho deu o PT e foi pro segundo e o seguro vendeu. E parece que tá andando esse Fordinho aqui pro interior de São Paulo, não sei onde. Daí, é só o que eu sei. E mais nada. Tem que ficar virando assim a tela, o celular pra ver se tá gravando. Porque se não tiver, olha. Se desanima. Vou carregar aí dentro, daqui a pouco. Meu negócio aqui. Faz 50 dias que tá ali esse bagulho. Não dá nada. Vamos comer aí, depois carregar, amarrar e vazar pro meia oito e dormir até da noite. Quero ver dormir nesse calorão. Meu Deus. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver.